Ah, 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 ah Só putaria Ah, 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 ah Faz todas as novinhas Tutugutututu Ah, 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 ah Oi Tutugutututu Ah, 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 ah Tutugutututu Ah, 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 ah Oi Tutugututututu Ah, 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 ah Piranha do caralho Joga a puta quando eu passo Piranha do caralho Joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Passo o saco e sal Passo, passo, passo o saco Passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar Das novinhas do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar Das novinhas do tcherecão De black na boca E copa na mão Vai De black na boca E copa na mão Demorou, mas chegou, tá bom? Deixa a ritmar, pô Bitzinho sacana Que barulho é xereca dela mesmo, né, irmão? Chegou na treta No mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira Essas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho Cala a boca, piranha Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Chegou na treta No mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira Essas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho Cala a boca, piranha Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Piranha do caralho Joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho Joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco Passo o saco e sal O sarra, o sarra Nas novinhas do tcherecão O sarra, o sarra Nas novinhas do tcherecão De beck na boca E copa na mão Vai De beck na boca E copa na mão Demorou, mas chegou, tá bom? Deixa a ritma, pô Bitzinho sacana Que barulho é xereca dela mesmo, né, mano? Chegou na treta No mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira Essas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho Cala a boca, piranha Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Vai Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Chegou na treta No mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira Essas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho Cala a boca, piranha Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Vai Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Novinha, sei que tu adora O sete belo que tá mandando Pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, rebola, rebola E joga a bunda no pau Desmaloca Ela rebola, rebola, rebola E joga a bunda no pau Desmaloca Vai movimentar Vai A buceta na vinhaza, pare que eu sei que tá adora O DJ que tá tocando Pra toda a novinha gostosa A morena que é gostosa A zoeirinha que é gostosa Ela rebola, rebola, rebola Joga a bundinha, joga a bundinha Joga a bundinha no pau dos maloca Ela rebola, rebola, rebola Joga a bundinha, joga a bundinha Joga a bundinha no pau dos maloca Vai, bum bum bum, vai bundão Vai, bum bum bumbum, vai, budinha Vai, bum bum bum, vai, bundão Vai, bum bum bum, vai budgeta Desce com a bunda no chão Sabe, roçando a xerequinha Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Novinha sei que tu adora, o set belo que tá mandando Pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau dos maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau dos maloca Vai movimentar a 할 bulceta na vinha Que a dizer que tu adora, o dj que tá tolando Pra toda a larinha gostosa A morena que é gostosa A zoeirinha que é gostosa Ela rebola, rebola, rebola E joga bundinha, joga bundinha E joga bundinha no pau dos maloca Vai um bom bom, vai bundão Vai bunda no pau dos maloca Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Calma, sei que tu tá com tesão, acalma o coração, vem devagar que me excita Calma, sei que tu tá com tesão, acalma o coração, vem devagar que me excita Vai sentar pra caralho menina, vai quicar pra caralho por cima Vai sentar pra caralho menina, vai quicar pra caralho por cima E calma, sei que tu tá com tesão, acalma o coração, vem devagar que me excita Calma, sei que tu tá com tesão, acalma o coração, vem devagar que me excita Solta o grave DJ, do jeito que elas gostam, vai, o grave bateu, tudo, as mina desceu Jogando uma bunda pro alto, os moleque se envolveu, vai Solta o grave DJ, do jeito que elas gostam, vai, o grave bateu, tudo, as mina desceu Jogando uma bunda pro alto, os moleque se envolveu, vai É vucu vucu, cá novinha, vucu vucu, cá novinha Hoje nóis tá no clima de fuder, sem camisinha É vucu vucu, cá novinha, vucu vucu, cá novinha Hoje nóis tá no clima de fuder, sem te fuder, sem te fuder, sem camisinha É vucu vucu, cá novinha, vucu vucu, cá novinha Hoje nóis tá no clima de fuder, sem camisinha Só quando o M&M chega que as putinha facilita Calma, sei que tu tá com tesão Acalma o coração, vem devagar que me excita Calma, sei que tu tá com tesão Acalma o coração, vem devagar que me excita Vai senta pra caralho, menina Vai quica pra caralho por cima Vai senta pra caralho, menina Vai quica pra caralho por cima E calma, sei que tu tá com tesão Acalma o coração, vem devagar que me excita Calma, sei que tu tá com tesão Acalma o coração, vem devagar que me excita Solta o grave DJ, do jeito que elas gostam Vai, o grave bateu, tudo, as mina desceu Jogando uma bunha pro alto, os moleque se envolveu Vai, solta o grave DJ, do jeito que elas gostam Vai, o grave bateu, tudo, as mina desceu Jogando uma bunha pro alto, os moleque se envolveu Vai, até vucu vucu, cá novinha, vucu vucu, cá novinha Hoje nós tá no clima de fuder, sem camisinha Vucu vucu, cá novinha Vucu vucu, cá novinha Hoje nós tá no clima de fuder, sem de fuder, sem de fuder Sem camisinha Vucu vucu, cá novinha Vucu vucu, cá novinha Hoje nós tá no clima de fuder, sem camisinha Só quando o M&M chega que as putinha facilita Hoje no baile ela anda demais Porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da tropa É limp no popozão Do jeitinho que o band gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter putaria Tá doidona de maconha Sarrando no pau dos cria Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter putaria Tá doidona de maconha Sarrando no pau dos cria Vai, joga o rabetão na pistola Imprensionei no movimento das putancas Aumentaram o som do carro e os grave bateu a pampa Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Bunda elas balançam Destrava, destrava Vai, joga só pro tranca Joga, 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 joga só pro tranca Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Joga, joga, joga o rabetão na pistola Joga, joga, joga o rabetão na pistola Hoje no baile é lata demais Porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da tropa Ela empila o proposão Do jeitinho que o band gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter putaria Tá doidona de maconha Sarrando no pau dos cria Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter putaria Tá doidona de maconha Sarrando no pau dos cria Vai, joga o rabetão na pistola Impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves Bateu a pampa Elas balançam a bunda Bunda, elas balançam Elas balançam a bunda Bunda, elas balançam Destrava, destrava Vai, joga, 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 joga só pro tranca Vai, joga, 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 joga o rabetão na pistola MC Graxate Original, porra Aí, DJ Levit Vai segurar, bandido Conheci ela no baile Ela quis me dar a tcheca Vem graxar Vem graxar A tcheca dela Vem graxar Vem graxar A tcheca dela A tcheca dela Tem cara de princesa Pena que é uma cadela A tcheca dela, ó A tcheca dela Tem cara de princesa Pena que é uma cadela Em graxar tcheca Em graxar tcheca E no aquecimento Desce de perna aberta Em graxar tcheca Em graxar tcheca E no aquecimento Desce de perna aberta E toma, 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 toma na tcheca E toma, 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 toma na tcheca E no aquecimento Desce de perna aberta As engraxete, as engraxete, dá pro bonde todo e se envolve com o DJ Blebbit E toma, 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 toma na teteca E no aquecimento desce de perna aberta E no aquecimento desce de perna aberta As engraxete, as engraxete, dá pro bonde todo e se envolve com o DJ Blebbit Conheci ela no baile, ela quis me dar tcheca Vou engraxar, engraxar a tcheca dela Vou engraxar, engraxar a tcheca dela A tcheca dela tem cara de princesa, pena que é uma cadela A tcheca dela, ó, a tcheca dela tem cara de princesa, pena que é uma cadela Engraxa tcheca, engraxa tcheca E no aquecimento, desce de perna aberta Engraxa tcheca, engraxa tcheca E no aquecimento, desce de perna aberta E toma, 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 toma na tcheca E toma, 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 toma na tcheca E no aquecimento, desce de perna aberta As engraxete, as engraxete Dá pro bonde todo e se envolve com o DJ Blebit E toma, 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 toma na tcheca E toma, 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 toma na tcheca E no aquecimento, desce de perna aberta E no aquecimento, desce de perna aberta As engraxete, as engraxete Dá pro bonde todo e se envolve com o DJ Blebit Aí piranhão, tamo junto bandido Aí pega a visão, pega a visão Hoje aqui no baile É tudo por conta do DJ O DJ Blebit Vai? Então vai, ó Vai, vai Copo de uísque na mão Peque de bandidão iPhone desligado Ou no modo avião Copo de uísque na mão Peque de bandidão iPhone desligado Vou no modo avião Senta, 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 senta com o xerecão Senta, 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 senta com o xerecão Desce com o xerecão Vai baforando lança, descendo com o rabetão Empina, 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 vai Rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Vai, vai Copo de uísque na mão Peque de bandidão iPhone desligado Ou no modo avião Copo de uísque na mão Peque de bandidão iPhone desligado Ou no modo avião Senta, 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 senta com o xerecão Senta, 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 senta com o xerecão Desce com o xerecão Vai baforando lança, descendo com o rabetão Senta com o xerecão Desce com o xerecão Vai baforando lança, descendo com o rabetão Empina, empina vai, rebola, rebola vem Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Que tá produzindo Gaúcha que deu papo pras novinha que essa peca Sobe e desce vem que cano, e da palinha da xereca Sobe e desce vem que cano, da palinha da xereca Que o DJ tá ligado que a novinha tá esperta Sobe e desce vem que cano, e da palinha da xereca Sobe e desce vem que cano, e da palinha da xereca Que as novinha aqui do baile já tão louca e tão maluca Mamá minha tropa, filha da puta Mamá minha tropa, filha da puta O blept tá tocando e as novinha se assanha Toma de 4, toma de lado, toma de frente, oi toma piranha Toma de 4, toma de lado, toma de frente, oi toma piranha Que o DJ aqui tá bravo, vai mandar logo pra tu Toma de 4, toma de 4, vai vai, oi vindo Toma de 4, toma de 4, vai vai, toma no Toma de quatro, toma de quatro e vai vai tomando Gaúcho que deu o papo, pras novinha que essa peca Sobe e desce e vem quicando, oi da palinha da xereca Oi sobe e desce e vem quicando, da palinha da xereca Que o DJ tá ligado, que a novinha tá esperta Sobe e desce e vem quicando, oi da palinha da xereca Oi sobe e desce e vem quicando, oi da palinha da xereca Que as novinha aqui do baile já tão louca e tão maluca Mamá minha tropa, filha da puta Mamá minha tropa, filha da puta O blept tá tocando e as novinha se assanha Toma de quatro, toma de lado, toma de frente, oi toma piranha Toma de quatro, toma de lado, toma de frente, oi toma piranha Que o DJ aqui tá bravo, vai mandar logo pra tu Toma de quatro, toma de quatro, vai vai, oi vem no Toma de quatro, toma de quatro, oi vai vai tomando Toma de quatro, toma de quatro, oi vai vai tomando Toma de quatro, toma de frente, oi vai 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 E aí DJ BLEVT, o bagulho é o seguinte, vou dar o papo milhão pra cê DJ BLEVT deu papo que é tipo assim ó As novinha que essa peca Sobe e desce, 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 desce Sobe e desce, 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 desce Mama, mama deite e rola na minha cama Copo de whisky na mão, pique de bandidão Iphone desligado ou no modo avião Senta, 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 senta com xerecão Senta, 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 senta com xerecão Desce com xerecão Vai baforando o lance, descendo com o rabetão Pra as novinha que essa peca Sobe e desce, 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 desce Sobe e desce, 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 desce Sobe e desce, 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 desce Mama, mama deite e rola na minha cama 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 Copo de whisky na mão, pique de bandidão Iphone desligado ou no modo avião Senta, 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 senta com xerecão Senta, 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 senta com xerecão Desce com xerecão Vai baforando o lance, descendo com o rabetão Pra as novinha que essa pega Sobe, desce, 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 desce Sobe, desce, 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 desce E aí DJ BLEPT É o BLEPT tá tocando e as piranhas se assanham Não, não corta, esse bagulho tá embaçado DJ BLEPT é brabo Calma, cara, não é assim não, é assim ó DJ BLEPT tá tocando e as novinhas se assanham Toma de quatro, toma de lado, toma de frente Toma, 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 toma piranha Toma de quatro, toma de lado, toma de frente Toma piranha, que o DJ aqui tá brabo Vai mandar logo pra tu Toma de quatro, toma de quatro, vai 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 vindo Toma de quatro, toma de quatro Aí vai vai, tomando Toma de quatro, toma de lado Aí vai vai, tomando Toma de quatro, toma de lado Aí vai, tomando Sentado, 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 sentado Sentado na minha fada Ficando na minha fada Sentado na minha fada Cozando gostoso e com cara de safada Sentado na minha fara, ficando na minha fara Sentado na minha fara, ficando na minha fara Haha, não para, não me leva DJ Bleft tá tocando e as novinhas se assanham Toma de quatro, toma de lado, toma de frente Toma, 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 toma piranha Toma de quatro, toma de lado, toma de frente Toma piranha, que o DJ aqui tá brabo Vai mandar logo pra tu Toma de quatro, toma de quatro Vai, vai, vai vindo Toma de quatro, toma de quatro Vai, vai, toma no Toma de quatro, toma de lado Vai, vai, toma no Toma de quatro, toma de lado Vai, vai, toma no Sentado, 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 sentado Sentado na minha fara, ficando na minha fara Sentado na minha fara, gostando gostoso e com cara de safado Sentado na minha fara, ficando na minha fara Sentado na minha fara, ficando na minha fara Não para, não me levar Quando você reparar, a tropa já te pegou Não precisa se assustar, eu sei que tu se amarrou Foi no quarto, na sala, dentro do elevador Botando com jeitinho na taxa, amor E pra tu escutar, que essa é foda demais Enquanto o DJ lança a nova dos Jedi Então senta, amor Então senta, amor Então senta, amor Eu sei que tu gostou Então senta, amor Então senta, amor Então senta, amor Eu sei que tu se amarrou Quando ela vem na favela Fica à vontade Fica à vontade, faz um sexo gostoso Quando brota aqui na base Gabi, rainha da sacanagem Gabi, rainha da sacanagem Gabi, tu gosta de sacanagem Gabi, rainha da sacanagem O DJ te pega firme e vai socando Vai socando, vai socando Com vontade Gabi, rainha da sacanagem Gabi, rainha da sacanagem A tropa já te pegou Não precisa se assustar Eu sei que tu se amarrou Foi no quarto, na sala Dentro do elevador Botando com jeitinho Na taxa, amor E pra tu escutar Que essa é foda demais Enquanto o DJ lança A nova dos Jedi Então senta, amor Então senta, amor Então senta, amor Eu sei que tu gostou Então senta, amor Então senta, amor Eu sei que tu se amarrou Quando ela vem na favela Fica à vontade Faz um sexo gostoso Quando brota aqui na base Gabi, rainha da sacanagem Gabi, rainha da sacanagem Gabi, tu gosta de sacanagem Gabi, rainha da sacanagem O DJ te pega firme Vai socando, vai socando Vai socando com vontade O Lucão te pega firme Vai socando com vontade Gabi, rainha da sacanagem Olha, confesso, sou quietinho Mas não sou santo, meu amor Fica parada na minha frente Rebolando esse popô Olha, a mulher tá acostumada Rebolando é só mais um Quando eu falo Toca a bunda Ela vem, joga o peito E quando eu falo Toca a bunda Bunda, 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 bunda Toca a bunda, 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 bunda Ela vem, joga o peito E quando eu falo Toca a bunda, 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 bunda Toca a bunda, bunda, bunda Toca a bunda, bunda, bunda Ae, festa imosa Só tem uma solução Toma, toma, vamo Vem piranha Toma, toma, vamo Vem piranha Bota a tcheca na minha reta Bota, 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 vai Bota a tcheca na minha reta Vai ser só socadão Socadão, socadão Vamo transar fortão Vamo transar fortão Vai ser só socadão Toma, toma, vamo Vem piranha Toma, toma, vamo Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha Olha, confesso, sou quietinho Mano, sou santo, meu amor Fica parada na minha frente Rebolando esse popô Olha, a mulher tá acostumada Orando é só mais um Quando eu falo Toca a bunda Ela vem Joga o peito E quando eu falo Toca a bunda, 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 bunda Toca a bunda, bunda, bunda Ela vem Joga o peito E quando eu falo Toca a bunda, bunda, bunda Toca a bunda, bunda Toca a bunda, bunda Toca a bunda, bunda Aê! Pesta em Mosa Só tem uma solução Toma, toma Vamo Vem piranha Toma, toma Vamo Vem piranha Bota a tcheca na minha reta Bota, bota, bota Vai Bota a tcheca na minha reta Vai ser só socadão 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 Vamo transar fortão Vamo transar fortão Vai ser só socadão Toma Toma Vamo Vem piranha Toma Toma Vamo Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha E aí DJ Bled O mais brabo de Rondonópolis Eita cachorro É mais um misturo na favela Cachorro Fala pro trem Dá oi pro trem Eu tava de boa Tu veio mexer comigo Sabendo que eu sou louco Sou moleque envolvido Eu vou passar visão Novinha é o seguinte Hoje tem baile na lambique Tu senta naquele pique Hoje tem baile na lambique Tu senta naquele pique Tá o John John Tá o Eric Tá o Ale Tá o Black A novinha vai sentar Na vara dos moleques Senta na vara dos moleques Senta na vara dos moleques Oh Novinha Tu vai dar pro DJ Black Senta na vara dos moleques Senta na vara dos moleques Oh Novinha Tu vai dar pro DJ Black Disfaça, olha ver se tem alguém passando Vai disfaça, olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua mamando Se for alarme falso, continua mamando Disfaça, olha ver se tem alguém passando Disfaça, olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso, continua mamando Eu tava de boa, tu veio mexer comigo Sabendo que eu sou louco, sou moleque envolvido Eu vou passar visão, novinha é o seguinte Hoje tem baile na lambique, tu senta naquele pique Hoje tem baile na lambique, tu senta naquele pique Tá o John John, tá o Eric, tá o Ale, tá o Black A novinha vai sentar na vara dos moleque Senta na vara dos moleque, senta na vara dos moleque Oh, novinha, tu vai dar pro DJ Black Senta na vara dos moleque, senta na vara dos moleque Oh, novinha, tu vai dar pro DJ Black Disfarça, olha ver se tem alguém passando Vai disfarça, olha ver se tem alguém passando Se for a Ale falso, tu continua mamando Se for a Ale falso, continua mamando Disfarça, olha ver se tem alguém passando Disfarça, olha ver se tem alguém passando Se for a Ale falso, continua mamando E aí DJ Black, o mais bravo de Rondonópolis Ela tá se jogando pra cima dos envolvidos Não vem mexer com o bonde porque é só moleque liso Que empurra nas piranhas, estraçalha os inimigos Que empurra nas piranhas, estraçalha os inimigos A novinha experiente, avistou o bonde de longe Com o bolso só malote Mas pra tu conseguir, vai ter que sentar na Glock Vai desce gostosa, vai quica gostosa Vai desce gostosa, vai quica gostosa Rafa de Bagdad, tu senta e rebola Vai desce gostosa, vai quica gostosa No colo do MCBW, tu senta na piroca Vai desce gostosa, vai quica gostosa No Rafa de Bagdad, tu senta e rebola Vai desce gostosa, vai quica gostosa No colo do MCBW, tu senta na piroca Tu senta, tu senta, tu senta na piroca Tu senta, tu senta, tu senta na piroca Vai desce gostosa, vai quicar gostosa O Rafa de Bagdad, tu senta e rebola Vai desce gostosa, vai quicar gostosa No colo do MXBW, tu senta na piroca Vai desce gostosa, vai quicar gostosa O Rafa de Bagdad, tu senta e rebola Vai desce gostosa, vai quicar gostosa No colo do MXBW, tu senta na piroca Tu senta, tu senta, tu senta na piroca Tu senta, tu senta, tu senta na piroca Que delicia ela é demais, olha só o que ela faz Que de coquica joga raba papai Delicela demais, olha só o que ela faz Coquica, caquica, caquica, joga raba pro pai Coquica, caquica, joga raba pro pai Coquica, caquica, caquica, joga raba pro pai O Rony chamou no grau, ela já pede pra sentar Senta e tal, senta, resenta e tal, senta Caboceta molhada pra não te deixar adendo Senta e tal, senta, resenta e tal, senta Agora que tá em cima é só fazer o movimento Agora que tá em cima é só fazer o movimento Destrava e vai descer, com o pirula dentro 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 Vai cremosa, despenca da pique é bosa Vai cremosa, despenca da pique é bosa Que é bola, que é bola Vai, cremosa, despenca na pã Que é bola, vai, cremosa Despenca na pã, que é bola Que é bola, que é bola, que é bola Que delícia ela é demais Olha só o que ela faz Kika, Kika joga raba pro pai Ele selé demais, olha só o que ela faz Coquica, coquica, joga raba, papai Coquica, coquica, joga raba, papai Coquica, coquica, joga raba, papai O Rony chamou no grau, ela já pede pra sentar Senta e tal, senta, acerta e tal, senta Cabuceta molhada pra não te deixar adendo Senta e tal, senta, acerta e tal, senta Agora que tá em cima é só fazer o movimento Agora que tá em cima é só fazer o movimento Destrava e vai descer, com pirula dentro 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 Vai cremosa, despenca da pé, que é bola Vai cremosa, despenca da pé, que é bola Que bola, que bola Vai Cremosa Despenca na pique bola Vai Cremosa Despenca na pique bola As vezes eu vejo as pessoas falando que tem books onde é tribo, certo, tem bogas onde é bengal, tá ligado? As vezes eu acho que o mundo está errado, tá ligado? O mundo está errado e é por isso que eu digo E é por isso que eu digo Beautiful bunda, I love Xereca Vai, vá aqui nelas, manda, vá aqui nelas Beautiful bunda, I love Xereca Vai, vá aqui nelas, manda, vá aqui nelas Beautiful bunda, I love Xereca Vai, vá aqui nelas, manda, vá aqui nelas Você fica jogando bumbum quando tu quica Vai, bum, bum, você jogando esse Bumbum, bum, 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 bum Você fica joga Bumbum quando tu quica Vai, bum, bum, você jogando esse Bum, 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 bum Beautiful bunda, I love xereca Vai, fuck nelas, mato, fuck nelas Beautiful bunda, I love xereca Vai, fuck nelas, mato, fuck nelas Beautiful bunda, I love xereca Vai, fuck nelas, mato, fuck nelas Você fica joga, bum, bum, quando tu quica Vai, bum, bum, você jogando esse Bum, 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 bum Você fica joga, bum, bum, quando tu quica Vai, bum, bum, você jogando esse Bum, 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 bum... Chama Phil! Desse pique, porra! Tá gravando? Tá gravando? Ei, louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, 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 madeirada Senta na benga, kika na benga Oi, senta na benga Kika na benga, kika na benga Kika na benga Aê, novinha, turududum, despeca com o bumbum Aê, novinha, turududum, despeca com o bumbum Vai turutu, turutu, vai turutu, turutu, vai turutu, turutu, despeca com o bumbum Toma, 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 madeirada Toma, 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 toma Esse bique, porra Tá gravando? Tá gravando? Ei, louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, 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 toma Toma, 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 madeirada Aê, novinha, turududum, despeca com o bumbum Aê, novinha, turududum, despeca com o bumbum Vai turutu, turutu, vai turutu, turutu, vai turutu, turutu, despeca com o bumbum Toma, 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 madeirada Dei duas botadas de gola, piranha, falo que não tá aguentando Dei duas botadas de gola, piranha, falo que não tá aguentando Então tu vai vir me mamando Desce, sobe e acaba na pica Desce, sobe e acaba na pica Se amarrar num bom maloca As menina da quebrada De ponta a ponta Adere a massa Bafaro lança Na onda da bala Quando balança Esfrega a jaca Se gasgue mama Na maconina ou elipa Elas aprontam Se já bafora Tambi já mama Na VM Nas casinha É o que consta Se já marola Tambi já transa Balança e bafora Bafora e mama De chava e bola Barola e transa Tem do bico verde Balola Bicosta Acende um do verde Da mariguana Balança e bafora Bafora e mama De chava e bola Marola e transa Tem do bico verde Balola Bicosta Acende um do verde Da mariguana Dei duas botadas de gola Piranha falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola Piranha falou que não tá aguentando Desce e sobe e acaba na pica Desce e sobe e acaba na pica Desce e sobe e acaba na pica Se amarra num bom maloca Desce, sobe e acaba na pica Se amarra no bom maloca As menina da quebrada De ponta a ponta Adere a massa Bafara o lança Na onda da bala Quando balança Esfrega a jaca Se gasgue mama na maconina Elipa Elas aprontam Se jaba fora Também já mama na VM Nas casinha É o que consta Se jamarola Também já transa Balança e bafora Bafora e mama De chava e bola Barola e transa Tem do bico verde Balola e consta Acende um do verde Da marihuana Balança e bafora Bafora e mama De chava e bola Marola e transa Tem do bico verde Balola e consta Acende um do verde Da marihuana Eu vou passar sarrando Sarrando, sarrando Eu vou passar sarrando Sarrando, sarrando Sentando ela para tudo Que candela me fascina Sentando ela para tudo Que candela me fascina Coloquei o apelido dela De Mia Calif Ao som do grave Que bate no macete Elas esculachas Desce, sobe, animada Joga bão da safada No baile do My Love Loucones de Catuaba Joga, 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 joga Joga bão da safada Joga, 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 joga Joga bão da safada Sentando ela para tudo Que candela me fascina Sentando ela para tudo Que candela me fascina Coloquei o apelido dela De Mia Calif Ô menina, só pequinha Então segura o refrão O cadelo manda o papo Quero ver tu aguentar a pressão Será que aguenta? Ah, não sei não, hein? Vamos lá então Quica, quica, quico Quica, quica no mandiolão Quica, quica, quico Toma Quica, quica no mandiolão Desce, desce, delícia Raspando a placa no chão Quica, quica no mandiolão Quica, quica, quico Toma Quica, quica no mandiolão Desce, desce, delícia Raspando a placa no chão Eu vou passar sarrando Sarrando, sarrando Eu vou passar sarrando Sarrando, sarrando Sentando ela para tudo que candela me fascina Sentando ela para tudo que candela me fascina Coloquei o apelido dela de Mia Calif Ao som do grave que bati numa cita elas esculachadas Desce e sobe animado, joga bão da safada No baile do My Love Loucones de Catuaba Joga, 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 joga bão da safada Joga, 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 joga bão da safada Sentando ela para tudo que candela me fascina Sentando ela para tudo que candela me fascina Coloquei o apelido dela de Mia Calif Ô menina, só pequinha, então segura o refrão O cadê Loma do papo? Quero ver tu aguenta a pressão Será que aguenta? Ah, não sei não, hein? Vamos lá então Kika, Kika, Kiko Kika, Kika no mandalão Kika, Kika, Kika Toma Kika, Kika no mandalão Desce, desce, delícia, raspando a placa no chão Kika, Kika no mandalão Kika, Kika, Kiko Toma Kika, Kika no mandalão Desce, desce, delícia, raspando a placa no chão Kika, Kika, Kika no mandalão Foi o Didi que me falou que as novinhas são maluca Que fica toda doidona quando bebe a marula Que fica toda assanhada quando vê nós na rua O baile se abre toda parecendo uma... As novinhas da zona norte já tão tudo maluca As novinhas da zona leste já tão tudo maluca As novinhas da zona sul já tão tudo maluca Ela desce e arrasta a placa, combina no cabona As novinhas da zona oeste já tão tudo maluca As novinhas do Elipa já tão tudo maluca As novinhas da Marconi já tão tudo maluca Ela desce e arrasa a placa, empinando com a bunda Ela empina a bunda e joga nos moleque A novinha se amarra nos cara que fortalece É limpe na bunda e joga nos moleque A novinha se amarra nos cara que fortalece É limpe na bunda e joga nos moleque A novinha se amarra nos cara que fortalece Quer romance? Compre um livro Quer prazer? Eu vou te dar Se joga na loucura do Rafa de Baguida Rafa de Baguida, bruto, hein? Viagem de Brevit Foi o Didi que me falou que as novinhas são malucas Que fica toda doidona quando bebe a marula Que fica toda assanhada quando vê nós na rua O baile se abre toda parecendo uma... A novinha da Zona Norte já tão tudo maluca A novinha da Zona Leste já tão tudo maluca A novinha da Zona Sul já tão tudo maluca Ela desce e arrasta a placa e pinta no cabuna A novinha da Zona Oeste já tão tudo maluca A novinha do Elipa já tão tudo maluca A novinha da Marconi já tão tudo maluca Ela desce e arrasta a placa e pinta no cabuna Ela empina a bunda e joga nos moleque Ela empina a bunda e joga nos moleque A novinha se amarra nos caras que fortalece Ela empina a bunda e joga nos moleque Ela empina a bunda e joga nos moleque Eu vou te desculpar Eu vou te desculpar Essa aqui eu que lancei pras meninas sem brincadeira Ela joga rabita, sarra rabita Ela joga rabita, sarra rabita Ela joga rabita, sarra rabita Joga o popô nos menores que mesmo Joga o popô nos menores que mesmo Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima Quando o black solta o ponto As meninas se acabam Vai sentar na vara Vai picar na vara Depois que toma uma bala Hashtag baile na arna Vai sentar na vara Vai picar na vara Depois que toma uma bala Hashtag baile na arna Essa aqui eu que lancei pras meninas sem brincadeira Ela joga rabita, sarra rabita Ela joga rabita, sarra rabita Ela joga rabita, sarra rabita Joga o popô nos menores que mesmo Joga o popô nos menores que mesmo Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima Quando o black solta o ponto As meninas se acabam Vai sentar na vara Vai picar na vara Depois que toma uma bala Hashtag baile na arna Vai sentar na vara Vai picar na vara Depois que toma uma bala Hashtag baile na arna Vai picar na vara Manda pra elas Manda pra elas Levei ela pro baraco Baraco de traficante Tava eu e uma lapinha Muito louco de skunk Eu falei assim pra ela V-9 e 5 Alve, desce e sobe Pá! No bico da bloca Desce e sobe, desce e sobe Vai! No bico da bloca É Maria, gasolina Ela ama os malotes Desce e sobe Pá, pá, pá Vai! No bico da bloca Desce e sobe, desce e sobe Vai! No bico da bloca Na onda do pumba Na onda do pumba Na onda do pumba As mina vão Qual foi DJ? Cai no meu pau e pula Pula, pula Cai no meu pau e pula Pula, pula Cai no meu pau e pula Pula, pula Cai no meu pau e pula Pula Na 17 Na Gipó de La Rue E no Elipa Noite pode ir na rua Na 17 Noite pode ir na rua E no Elipa Noite pode ir na rua Manda pra elas Manda pra elas Manda pra elas Manda pra elas Vale assim pra ela ver nove e cinco, ouve desce e sobe Pá, no bico da Glock Desce e sobe, desce e sobe, vai No bico da Glock É Maria, gasolina, ela ama os balotes Desce e sobe, pá 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 Vai no bico da Glock Desce e sobe, desce e sobe, vai No bico da Glock Na onda do Pumba Na onda do Pumba Na onda do Pumba, as mina vão Ô foi DJ Cai no meu pau e pula, pula, pula Cai no meu pau e pula, pula, pula Cai no meu pau e pula, pula, pula Cai no meu pau e pula, pula Na 17, nós te fode na rua e no Elipa Nós te fode na rua, na 17 Nós te fode na rua e no Elipa Nós te fode na rua